Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder trazer pra vocês o primeiro tutorial aqui do canal, gente, é isso mesmo Eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa porque eu nunca fiz nenhum tutorial sobre nada, gente Eu acho que eu não levo muito jeito pra isso, porém, vocês me pediram muito nos comentários isso Então eu vim trazer pra vocês porque não custa nada tentar passar um pouco do conhecimento que eu tenho pra vocês, gente E bom, hoje eu vim aqui ensinar a vocês como vocês podem produzir aí, com decimes de vocês, no comprovado de vocês Uma série de decimes, tipo aqui que tem no canal, The Cheerleaders, tipo Girls in the House, Better Beware Essas sériezinhas que nós gostamos muito de assistir E, gente, muita gente acha que é super difícil, que é impossível de fazer isso, mas, gente, não é, sério Juro pra vocês, se eu consegui, se eu aprendi a fazer, vocês também podem aprender Porque eu tenho muita dificuldade de aprender coisas, gente Então, já que eu aprendi, vocês também podem aprender Então já botem aqui embaixo um like pra eu saber que vocês gostaram Comentem se eu ajudei vocês, se vocês curtiram esse tutorial Se vocês quiserem também que eu traga outros tutoriais aqui pro canal, gente Bota aqui embaixo nos comentários também Que eu posso ver de que forma eu posso passar um pouco mais dos meus conhecimentos pra vocês Que também não tenho tanto conhecimento assim, eu também tô aprendendo ainda, gente Mas eu acho que é muito legal a gente ajudar o próximo, né, gente Às vezes uma pessoa que não sabe nada pode aprender um pouquinho comigo aqui hoje Então espero muito que vocês gostem, então bota aqui embaixo bastante like Pra eu saber que vocês curtiram E se você é novo aqui no canal, assiste os vídeos, se inscreva E seja muito bem-vindo, bora bater aqui 50 mil inscritos, né, meu povo Que o negócio aqui é papum Então, gente, pra começar, né, a base de tudo Vocês precisam ter um gravador pra poder gravar aqui a tela do seu jogo direitinho Bom, gente, eu vou falar pra vocês qual que eu uso Que é o Fraps Eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem o iconezinho dele E vou colocar aqui embaixo na descrição um link pra vocês baixarem, né Onde eu baixei também Ele é super facinho de usar Eu adoro ele Ele foi o primeiro e o único gravador de tela que eu usei Porém, se vocês já usam outro, se vocês preferem outro Fiquem à vontade Eu apenas tô recomendando o Fraps Que eu uso já há muito tempo E eu só uso ele mesmo e eu gosto muito dele Então pra você que nunca usou e tal Nenhum gravador não tem Recomendo você baixar o Fraps E, gente, agora eu vou ensinar vocês Alguns macetes que vão ajudar muito vocês a produzirem uma série mais rápida Mais prática e menos chata também Porque dá um pouquinho de trabalho Então quanto menos coisa tiver pra te atrapalhar, pra te irritar, melhor Primeira coisa que eu vou ensinar vocês a fazerem É tirar todos os detalhes que tem na cabeça do seu Sims Incluindo esse diamantezinho Também balõezinhos de pensamento que podem aparecer De diálogo Tudo que tiver que aparecer na cabeça do seu Sims Vai sumir agora Tipo isso daqui, esse balãozinho Esse diamante Gente, vai sair tudo Então agora eu vou ensinar vocês Porque esse diamante, esses balãozinhos Podem atrapalhar muito sua gravação Então vamos logo tirar isso daqui Vocês vão apertar, gente A tecla Ctrl Shift C Que vai aparecer aqui em cima Essa barrinha E aí você vai digitar Primeiro, gente, tem um código que você vai ativar Todos os cheats no seu jogo Então você vai colocar Testing Cheats On E aí ele vai aparecer aqui, ó Cheats are unable E aí você vai poder mudar algumas coisinhas aqui, né Necessidade dos seus Sims e tudo mais Então é uma coisa bem também que vai ajudar demais vocês E agora vocês vão aprender a tirar o diamantezinho da cabeça Mesma coisa, eu vou colocar Ctrl Shift C Vai aparecer a barrinha E vocês vão escrever esse código, gente, ó Headline Effects Off Que vai desativar, ó O diamantezinho Tudo que tiver que aparecer na cabeça das Sims Vai sumir, ó Como vocês estão vendo Não vai aparecer mais nada, gente Então, né É uma coisinha que vai ajudar bastante vocês Então aprendam aí Anotem aí o códigozinho Eu vou colocar aqui na descrição também os códigos Então vocês anotem Porque eu mesma anoto esses códigos pra poder aprender E bom Vai ajudar muito vocês, né A não precisar ficar dando muito zoom pra sumir o diamante Pode gravar até assim E fica super show e não vai aparecer Garanto a vocês E gente, lembra que eu ensinei vocês a ativar os cheats do seu jogo? Então Uma das utilidades que esses cheats tem é o seguinte É poder ajudar vocês com as necessidades dos Sims Porque vai ser muito chato Você tá gravando sua série E um sim querer ir no banheiro Ficar com fome Vai durar muito tempo Até você arrumar as necessidades dele novamente Então vocês vão colocar aquilo que eu botei pra vocês Testing sheets on Ou true também Dizem que funciona Você vai colocar o mouse em cima do seu sim E vai apertar a tecla shift Ó E vai aparecer essas opções aqui A primeira opção que pra mim é muito útil Porque meus Sims bugam muito É essa daqui, ó Reiniciar o objeto, ó Tudo que seu sim estiver fazendo Ele vai parar de fazer E ele vai reiniciar A próxima opção que tem aqui também Que eu acho muito interessante e essencial É essa daqui, ó Truque de necessidade Aqui você pode tornar feliz Ativar queda de necessidade E desativar queda de necessidade Porque você vai encher a barra de necessidade do seu sim completa E você pode também desativar a queda Aqui, ó Tem aqui, ó Tornar feliz Ela vai ficar com a barra, ó Tudo cheinha E tem aqui pra você desativar a queda Que aí, quando você estiver jogando Não vai cair nenhuma necessidade Gente, eu acho isso essencial Porque é muito chato ter que parar Pra poder ficar cuidando dos Sims Quando você tá fazendo série Porque é uma coisa que vai tomar muito seu tempo Então essa é outra dica Que eu acho que pra vocês vai ser muito essencial E também tem outra Que é desse mesmo cheat Que é essa daqui, ó Modificar no criar um sim Quando você clicar aqui Vai aparecer o cast Que você vai poder mudar Os Sims lá Trocar roupa Enfim É bem mais prático, né gente? Gente, agora outra coisa super bacana Que eu vou ensinar pra vocês É um molde que tem Que você pode baixar ele E você vai poder fazer muita coisa Pra poder ajudar ainda mais Na produção da sua série Que eu não acho que o nome desse molde É Extension Alguma coisa assim Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Pra vocês irem lá e baixarem Porque, gente, sério Ele é muito útil A primeira coisa que eu uso demais Pra poder produzir as séries É nessa parte das horas Você pode alterar as horas Pra hora que você quiser Então é só você colocar aqui O mouse aqui em cima E apertar no botão direito do mouse Que vai aparecer isso aqui, ó Que é pra você mudar o horário De 0 a 23 horas Então vamos supor que eu queira botar 13 horas, ó Aí você põe aqui E vai mudar automaticamente o horário, ó 13 horas Inclusive eu vou até Aqui pra vocês verem Aquele que eu ensinei a vocês, ó De encher a necessidade Aqui, ó Tá vendo? Enche na mesma hora E isso é muito mais prático Do que você ter que cuidar Do seu sim, né, gente? Gente, a próxima coisa Que eu vou ensinar a vocês Também usando esse molde do extension É uma coisa que pra mim É essencial Porque eu preciso muito disso Que é pra você colocar mais sims Na sua família Mais de 8 sims, inclusive Vamos supor que você queira fazer Uma cena de uma festa Que você vai ter que ter 20 sims em cena E controlar os 20 Em The Sims só pode você colocar 8 Então, tipo, vai ser muito complicado Então você vai fazer assim Você vai apertar Ctrl Shift C E vai digitar o seguinte Vai ser TM FULL HOUSE E você vai dar espaço Vai colocar o nome do sim que você quer Vamos botar aqui da Katy Perry Já que ela já tá aqui nesse mundo Gente, eles têm que estar no mundo Se não tiver no mundo Não vai vir Aqui, ó A Katy Perry acabou de aparecer aqui agora E ela, inclusive, virou da família E se eu não me engano, gente Permite que você coloque até 25 sims Eu não tô lembrando Mas tem como colocar uma cabeçada E isso pra mim é essencial Porque eu preciso muito Porque a série, né, gente Que eu faço aqui no canal São bagulho de 20 sims na mesma cena Então eu acho que é uma coisa Que pode ajudar muito vocês Outra coisa que também é muito legal E muito bacana vocês saberem É que vocês podem dar poções de emoção Para os seus sims E isso também é uma coisa essencial Pra poder fazer uma série Porque vamos supor que você tá fazendo Uma cena triste E seu sim tá com essa cara super feliz Então essas poções vão te ajudar A mexer meio que na atuação dos sims Digamos assim Então vocês vão colocar a mesma coisa Ctrl Shift C E vocês vão escrever o seguinte, ó BB.showhidenobjects E você vai dar Enter Nisso você vai vir aqui Em pesquisar E você vai colocar Dois asterísticos E aí vai aparecer Os objetos que estão escondidos Você pode apertar em qualquer um daqui, ó Que vão aparecer várias coisas Que você nunca viu no seu jogo Que vão te ajudar muito pra uma série Tem taças Tem pratinhos Gente, tem várias coisas Inclusive essas poções E gente, não reparem Que meu jogo sempre dá uma travadinha Quando eu boto isso Porque tá carregando Os objetos que estão escondidos, né? E bom, aqui olha Quanta coisa aparece, ó Aparece de tudo Bebida, fruta Coisinhas que os sims às vezes pegam E você não tem controle, né? Aqui, ó Tem muita coisinha Mas o que a gente mais precisa São essas essências aqui, olha Gente Isso daqui é muito bacana Porque você pode deixar o sim feliz Triste, com raiva Aqui, ó Você vai pegar São de graça, tá? Vou pegar uma de raiva E uma de tristeza Deixa eu achar aqui A de tristeza Porque aqui, ó Tristeza Vou botar aqui Pra vocês verem Como que funciona Nos sims Aqui, ó As poções estão aqui no chão E é bem fácil Vocês usarem É só você colocar O seu sim Que você quer que fique triste No caso Pra beber A poção, ó Gente Tem aqui, ó Aí ela vai tomar a poção E ela vai ficar triste Deixa eu botar aqui Pra vocês verem Ela ficando triste, ó Aqui, ó Gente Ela ficou triste, tá vendo? Deixa eu cancelar isso daqui Porque vai ficar cheio de gente Aqui na nossa casa Ó Só que como ela tá Feliz do mesmo jeito Às vezes entra em conflito Porém, ela vai ficar, ó Com o rostinho triste E se você quiser, gente Dar depois outra poção pra ela Tipo a de raiva Se você der por cima da poção triste Vai dar conflito Ela não vai ficar com raiva Então eu vou ensinar vocês A como tirar as emoções do seu sim Pra depois tomar outra poção Então você vai colocar Ctrl Shift C E você vai escrever Sims Ponto Remove All Buffs E aí, gente Vai, ó Zerar as emoções da sua sim E você vai poder dar Outra poção pra ela E não vai ter conflito Ó E aí ela vai ficar com raiva Ó Tudo certinho Pra você poder, né Deixar a sua sim Atuando melhor E pra dar um impacto melhor Na sua série, né, gente Então eu acho também Que é bem bacana Ela ficou furiosa Ó Com a poção E caso você queira Deixar ela normal de novo É a mesma coisa Sims Ponto Remove All Buffs E vai zerar Todas as emoções Que ela tá Os sentimentos Que ela tá E isso também é uma coisa Bem bacana Porque vai ajudar muito vocês, né Pra atuação dos seus sims Bom, gente Agora que vocês já aprenderam A parte da atuação Dos macetes Que vocês podem usar Pra facilitar a sua gravação Agora chegou a hora De gravar, né, gente Bom Se você quiser pôr seu sim Pra falar Assim eu uso dois métodos O primeiro método que eu uso É botar simplesmente Ele pra conversar Com o outro sim Que é bem prático também, né E bem bacana E aí você põe seu sim Pra conversar Eu vou ensinar pra vocês Já como vocês arrumam O plano da câmera Você põe seu sim Pra conversar normalmente E você vê, né A posição que seu sim vai ficar Você escolhe Se você quer sim Se você quer de frente Eu aconselho vocês, gente A sempre gravarem Assim mais pertinho Porque eu acho que Gravar assim meio longe Sempre Fica um pouco ruim Eu acho que quando você Dá um zoom, ó Melhor assim Eu acho que fica mais bacana, né E até mesmo se você Tiver usando o gráfico Mais baixo Igual a mim Quanto mais perto Assim melhor Que o gráfico Não fica, tipo Feio, sabe É o povo meu educado Passando aqui na frente Olha Pra vocês aprenderem aqui O negócio Tá vendo que minha sim Não tá fazendo O que eu mandei ela fazer, né Olha aqui Aí você bota pra reiniciar Ó E ela reiniciou Então vamos ver agora Se ela vai conversar Com a amiga dela, gente Porque o meu jogo Ele realmente dá esses bugs mesmo Já tô até acostumada Nem ligo o mar pra isso Entendeu? Então, gente O primeiro método Que vocês podem usar Pra fazer os seus sim Se falarem É simplesmente Pôr ele de frente Pra outro sim E botar pra conversar Pode colocar sentado Se você fizer uma cena sentado Não sei Como se fosse um youtuber Você pode colocar Uma cadeira aqui Uma cadeira aqui Elas de frente E você botar pra conversar Só que pra você, ó Não ficar assim Você dá um zoomzinho Com o mouse mesmo, olha E fecha o plano Como você quiser Tá vendo? E você escolhe o plano Que você quer E você vai colocando As conversas que você quer Pro seu sim fazer Mais ou menos Os gestos que você tá Afim que ele faça E ele vai ficar falando Só você dar o zoom Posicionar certinho Que vai ficar tudo certo Mas já já Eu vou ensinar vocês A tirarem, ó Essas barras daqui Porque é óbvio Que isso vai sair daqui, né gente? Então é o seguinte Já que a sim tá falando já Pra você tirar Essa barra daqui E já entrar no modo de cinema É só você apertar A tecla Tab Do seu teclado Vou colocar uma fotinho Da tecla aqui Porque eu não consegui A achar Pelo meu teclado Tive muita dificuldade, ó Só você apertar a tecla Sabe que vai sumir tudo Tá vendo? Vai sumir tudo E aí só você mexer o mouse, olha Que você pode dar uma regulada Tá vendo? Mesma coisa, ó O zoom também No rolinho do mouse, ó E aí você pode fazer Como você quiser E também tem os comandos Do teclado, gente Que eu não sei usar muito bem Confesso pra vocês O que eu mais uso mesmo São as setinhas do teclado, ó Que você pode chegar pra trás Pode chegar pra frente Pros lados, ó Dependendo da cena Fica bem legal Tipo, dando zoom Numa casa E aqui, ó Se você ficar rolando Seu rolinho do mouse Pra trás, ó Fica como se fosse Uma lente de olho de peixe Tá vendo? Fica bem engraçado E aqui Fica mais perto E pra você sair Desse modo cinema É só você apertar De novo A tecla Tab Ó Que volta Ao modo normal E gente Outro método também Que eu uso muito Pro sim falar Principalmente Como tá falando Pra câmera Eu gosto de pôr ele Pra praticar um discurso No espelho Isso mesmo Eu nunca vi ninguém Que faça isso Mas com certeza Tem gente que faz E aí você Dá o zoom Olha Você posiciona Como você quiser posicionar Mesma coisa Você aperta aqui A tecla Tab Tá vendo? Aí você pode chegar Pra frente Como você preferia Ó Pode ir regulando Da sua forma E também Tem outra forma Do seu sim conversar Ó A vantagem Que eu vejo De falar com o espelho É que se o sim Estiver feliz Conversando normalmente Ele não vai ficar parando Pra ouvir o outro sim falar Ela vai ficar falando O tempo todo Mas se ela estiver triste Com raiva O legal mesmo É você colocar Pra conversar Com o outro sim Porque vai ficar Uma coisa muito Mais natural Digamos assim Mas se você quiser Fazer tipo uma youtuber Falando alguma coisa Pra câmera Ou até mesmo Pra outra pessoa Normalmente Uma conversa normal Eu uso muito Esse método De conversar Com o espelho Que eu acho Que fica super legal E pra sair A mesma coisa É só você apertar Tecla Tab Que volta Pra versão Ó Normal E ela tá aqui Conversando Com o espelho Mas eu acho Bem bacana também Os dois métodos Tanto da conversa Quanto do espelho Dependendo Pro que você precisar Um pode servir Melhor do que o outro Então gente Foi basicamente Isso que eu queria Passar pra vocês Bom Com relação A câmera Gente A movimentação De câmera Eu confesso Pra vocês Que eu não sei Muita coisa O que eu aprendi Mais Que eu dei prioridade Pra aprender Foram esses macetezinhos Pra poder facilitar A gravação Mas a parte Das câmeras Quando eu aprender A fazer melhor Eu tento trazer Pra vocês Um tutorial Bem melhor De como vocês Filmarem De uma forma melhor Mais profissional Mas por enquanto Eu passei pra vocês O que eu sei Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessas jeitinhos Aqui você consegue Fazer uma série Bem bacana Vocês podem ver Pela que eu comecei Aqui no canal The Chair Leaders É uma coisa Bem assim Direitinha Porém nada profissional Mas eu espero Que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado Quem tá querendo começar Uma série E não sabe Como começar Então eu ensinei Pra vocês Algumas coisinhas Básicas Então eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição O link Pra vocês baixarem O Fraps Que é o gravador Da tela O link Do modo Do extension Que vocês podem Fazer também Várias coisas No jogo Pra poder Facilitar A sua gravação E vou colocar Aqui embaixo Também Todos os códigos E pra ver que eles servem Pra vocês anotarem No teu caderninho Onde vocês preferirem Anotar Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Gente sério Eu fiz esse tutorial Com todo o carinho Do mundo Pra vocês Tentei passar Pra vocês Tudo que eu sei Então espero muito Que vocês tenham gostado Nada muito profissional Porém feito Com muito amor Então é isso Bota aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem Que eu traga Outro tutorial Aqui pro canal Se ajudou vocês Se vocês curtiram Se ficou bem explicadinho Eu quero muito saber Se vocês realmente gostaram Gente Então é isso Um beijo No coração de todos vocês E até o próximo vídeo